Hoje vamos aprender a fazer esse salpicão bem simples, bem fácil, bem suculento e acompanha aí o passo a passo. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer mais uma receita para vocês. Uma receita bem fácil, bem simples, com poucos ingredientes, que é o salpicão. O salpicão eu usei um peito de frango, desfiei todo ele e eu vou temperar ele agora, para depois misturar meus outros ingredientes. Bom, para temperar o peito do frango, eu usei dois dentes de alho, uma cebola, um pimentão e um tomate. Agora eu vou colocar aqui os ingredientes e eu vou refogar um pouco. Bom, agora eu vou fritar um pouquinho, para ficar bem... Depois eu vou despejar o peito de frango aqui. Bom, eu estou refogando ele. Antes de colocar o peito do frango, eu vou refogar um pouquinho. Agora eu vou colocar o peito do frango e vou colocar o restante dos temperos. Já está aqui na panela, agora eu vou colocar o tempero. Eu vou colocar um pouquinho de sal ao meio. Pimenta do ruminho. E o colorado. Você coloca a quantidade que você gosta, tá? O que é critério. Agora eu vou colocar o cheiro verde, tá? Eu gosto de colocar o cheiro verde, que dá um gostinho. Agora eu vou desligar o fogo e vou misturar o resto dos ingredientes. Bom, já coloquei aqui nessa tigela. Agora eu vou colocar o resto dos ingredientes. A cenoura, o milho, a maçã, maionese e por fim, a batata palha no final. Bom, gente, tá tudo aqui. Agora eu vou tentar misturar aqui, que eu acho que eu coloquei numa vasilha pequena. Vou misturar aqui tudinho. Misturar todo ele para depois colocar a maionese. Gente, eu troquei de vasilha, que aquela estava muito pequena. Agora fica melhor para mexer, para misturar tudinho. Vou misturar aqui para colocar a maionese. Bom, já coloquei a maionese aqui, ó. Agora eu vou misturar. Você coloca a quantidade que você gosta, tá? Se você gosta com bastante maionese, você coloca. Gente, por último, eu vou colocar a batata palha, tá? Misturar aqui. Olha como ficou bonita, bem colorida. Se você gosta de mais ingredientes, você coloca, tá? Então, gente, essa foi a receita de hoje, o salpicão. E se você gostou, você dê seu like, se inscreva no canal, que eu sempre estarei aqui trazendo novas receitas para vocês. E se você gostou, você está falou! E se você gostou, você gostou! E se eu gostou, você gostou, você gostou, você gostou? A CIDADE NO BRASIL